Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre uma modinha que tá rolando no YouTube que é a moda do Viagra. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Eu não podia deixar de falar sobre a modinha do Viagra, que tá rolando aí no YouTube, vários vídeos aí envolvendo o Viagra, dei Viagra no líquido da minha namorada, tomei Viagra, olha o que deu, e Viagra, 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 a gente precisa conversar sobre isso. O Viagra, ele é um medicamento de taja vermelha, e ele só pode ser ou teoricamente, né, porque na prática a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, teoricamente ele só poderia ser vendido com a receita médica, um médico ali atestando, falando assim, ó, você pode, vai lá e... O Viagra por si só não é uma coisa ruim, então o cara, quando ele vai ficando mais velho, ele vai perdendo a potência, o amigão dele não levanta mais como antes, ele precisa aí de uma ajudinha, né, o que os cientistas inventaram, uma pílula azul que dá aquela levantadinha, ele consegue manter a ereção por mais tempo, e consegue, por consequência, ter uma qualidade de vida maior, melhor, porque a gente sabe que o sexo, ele é muito importante na vida das pessoas, e a pessoa cuidando, ela vai poder fazer sexo pro resto da vida, só que o que está acontecendo no Brasil? Jovens, muito jovens, estão entrando na onda de comprar Viagra e usar, sem necessidade, porque quando você é jovem, você já tem a ereção natural ali, claro, muitos falam assim, ah, mas eu tô ansioso, tenho medo na hora de brochar, essa ansiedade, esse medo de brochar faz parte, inclusive você tem que saber lidar com a frustração, inclusive se você brochar em algum momento da sua vida também faz parte, porque a vida é assim, a vida é uma falha, é uma falta constante, a gente precisa lidar com isso, sabe? Porque o que vai acontecer se você é jovem e ficar usando o Viagra? Sem necessidade, primeiro que você vai ter uma dependência psicológica, você vai achar que se você não usar o Viagra, você não vai ser bom o suficiente, você vai ter isso como muleta, e aí também isso vai ocasionar aí problemas físicos pra você futuramente, porque nenhum medicamento deve ser utilizado sem necessidade, você pode ter dor de cabeça, alterações visuais, você vai ter uma série de problemas aí se você usar Viagra sem precisar. Jovem não precisa de artifícios para lidar com o próprio desejo. Não adianta, uma hora na sua vida você vai precisar usar e deixa o momento chegar que aí vai ser só alegria, né? Pra gente manter o desejo em alta, basta, a própria juventude já ajuda, né? Porque os hormônios estão ali, todos polvorosos ali trabalhando, e também o que vai ajudar você a ter uma ereção mais duradoura é você relaxar, ficar calmo, não ficar pensando tanto nisso, porque às vezes você tá com uma super gata e tem medo. Saber que o receio, o medo de broxar também faz parte, sabe? Tem que lidar com isso. E é isso aí, tome cuidado, não vá nessa modinha de Viagra, porque isso, gente, não é legal. E você de casa, o que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou, não se esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante. Para o meu crescimento aqui no YouTube tem aquele botão, que você não põe por aqui, e inscrever-se, apenas um clique e você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse recurso gigante. Fique na paz e até a próxima!